Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. E esta é a conversa que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Para ter esta tremenda conversa do Senhor com vocês. A respeito daquilo que o Senhor Yahweh falou. O Senhor Jeová. Nesta hora, especialmente neste tempo tão importante na história da igreja. O Senhor Yahweh falou comigo, povo abençoado. Bem, naquela conversa. A conversa que aconteceu dois dias atrás. O Senhor Yahweh, Ele me mostrou os seus dois mais poderosos. Os mais poderosos, os mais temíveis e os mais glorificados profetas da eternidade. Ele os apresentou para mim como eles estavam ministrando no futuro. Então, eles estavam ministrando no deserto de Israel. Eles estavam ministrando no deserto, eles estavam andando. Eu podia vê-los andando no deserto, mas em Israel. Então, realmente, nesta hora, enquanto nós falamos. O Senhor mudou a marcha. E o Senhor intensificou a profecia. Ele intensificou a conversa em direção à gloriosa vinda do Messias. Novamente. Antes de ontem. O Senhor me mostrou. Os seus dois mais poderosos, mais glorificados e mais gloriosos profetas. E eu os vi ministrando no deserto de Israel. Então, eles estavam em Israel e eles estavam andando no deserto. Então, eu podia ver as árvores, os arbustos. Eu podia ver que era seco. Somente um certo tipo de vegetação podia sobreviver naquele deserto. E eles estavam andando. Andando entre os arbustos e entre a vegetação que tinha crescido naquele deserto. E eles estavam ministrando lá do deserto de Israel. Agora, isto é surpreendente. Isto vem em um tempo, quando houve aquela conversa que aconteceu. Que vocês ouviram quando nós anunciamos aqui. Quando Israel se pronunciou a respeito deste assunto dos profetas do Senhor. Agora, naquela conversa, ministrando no deserto de Israel. Nós vemos muito claramente que este é um evento no futuro. O Senhor mostrou um evento que vai acontecer no futuro. E naquele tempo, é absolutamente muito claro que a igreja terá sido levada embora. Então, isto traz maior indicação e maior impacto. Sobre a mensagem que está sendo liberada do céu. A respeito da gloriosa vinda do Messias. Tudo isto está apontando para a gloriosa vinda de Cristo Jesus, o Messias. E é por isso que não há nenhuma geração como esta geração. E é por isso que não há nenhuma geração como esta geração. Que tem tido o trombetear e o pronunciamento e o anúncio do céu. A respeito da gloriosa vinda do Messias. Soando nos seus ouvidos em uma frequência tão alta como nunca antes. De que o Messias está vindo. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Então, o Senhor no processo está ressaltando a importância da preparação para a gloriosa vinda do Messias. E ao fazer isto, ele está exaltando a justiça. Ele está pedindo a esta geração para receber novamente Jesus e andar em justiça. Para que todos os homens possam receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador e andar em santidade. E apartar-se do pecado. E ficar longe da imoralidade sexual que vocês veem que realmente obscureceu e iludiu, enganou esta geração. E a preocupação deles com isto. Então, tudo isto está sendo trombeteado nesta mesma mensagem. Quando ele me mostrou os seus dois mais poderosos e mais gloriosos profetas de Israel. Ministrando no deserto de Israel. Ele me fez ver os dois poderosos profetas de Jeová. Os profetas do Senhor. Os profetas da chuva. Os profetas da eternidade. Os profetas da nuvem de Deus. E eu os vi ministrando no deserto de Israel. E eu podia ver os arbustos lá. Aquele tipo de vegetação de lugares secos. É um contexto de deserto e eles estão ministrando e eles estão andando lá em Israel. E eles foram lá para defender a nação de Israel. E eles foram lá para manifestar, para trazer a realidade, a agenda de Deus. A linha do tempo profético de Deus. A respeito do avivamento nacional de Israel. E da redenção do povo da aliança do Senhor. O abençoado povo de Israel. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Por que estão ouvindo nós. Por que estão ouvindo nós. Amor. Para aliança do ano. Legenda Adriana Zanotto